A CIDADE NO BRASIL 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 Números A CIDADE NO BRASIL 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 E NÃO DUVIDARAM DAS ORDENS DIVINAS EM NINHO MOMENTO NÉ? E COM ELES ENTRARAM TODA UMA GERAÇÃO DE 20 ANOS PARA CIMA DAQUELAS PESSOAS QUE NÃO DUVIDARAM QUE NÃO PECARAM CONTRA O SENHOR ELES TIVERAM O PRIVILEGIO DADO POR DEUS DE ENTRAR E FINALMENTE NA CANAÁ NA TERRA PROMETIDA Nós temos Nós estamos vendo No estudo de hoje Que o povo de Israel Está caminhando Pelo deserto Caminhando Fazendo voltas Peregrinando E o povo chegou Até Cádiz Novamente O povo começa A murmurar E a se rebelar Contra Deus Por que eles estão Se rebelando Por que eles estão Inconformados Por que eles estão Com tantas queixas Eles começam A murmurar De qualquer coisa No caso aqui Começaram a murmurar Que estava faltando água No capítulo 20 Verso 2 Nós lemos Não havia água Para o povo Então se ajuntaram Contra Moisés E contra Arão Nós podemos imaginar Aquele povo todo Murmurando Malmurando E aquela multidão Procurar seus líderes Quem eram O grande Moisés E o seu irmão Arão Somos sacerdotes Moisés Qual é Moisés Nós não temos água Está faltando água Para o banho Está faltando água Para a gente beber Está faltando água Para a comida Faltando água Para tudo Então Então o povo E se lançaram E se lançaram Sobre o seu rosto Sinal de humildade E a glória Do Senhor Lhes apareceu O Senhor O Senhor O Senhor aparecia Para falar com eles Olha que privilégio Imenso Disse o Senhor Moisés Toma o bordão Ajunta o povo Tu e Arão Teu irmão E diante dele Falai a rocha E dará a sua água Assim lhe tirareis A água da rocha E dareis a beber A congregação E aos seus animais Então o que foi Que aconteceu Então Deus Deu as instruções A Moisés E Arão Mas aquele povo Todo murmurou Tanto no ouvido De Moisés E de Arão Que terminaram De alguma forma Contaminando A liderança E os líderes Estavam já Tensos E aflitos Também Com tanta Tanta queixo Do povo E diz aqui Que Moisés Chegou Junto da rocha E ele Não devia Falar com a rocha Ele não devia Aliás Bater na rocha Como ele fez Ele bateu na rocha Feriu a rocha Para que a água Brotasse E na hora Que ele vai Fazer isso Ele também Comete outra falha Ele duvida Ele põe dúvida Se aquela ação Ia ser eficaz Ou não Ele põe dúvida Está no verso Vamos ver o versículo Moisés Coisa dúvida Diz o senhor Moisés Toma o bordão De diante do senhor Como ele tinha ordenado Moisés Moisés E diz uma coisa também Deus não mandou Ele falar para o povo Deus disse apenas Para ele Falar a rocha Mas ele falou Para o povo Desobedeceu a Deus De certa forma Aí também E depois Depois então Deus honrou Sua palavra E fez com que houvesse água Em abundância Mas Deus não gostou Da desobediência De Moisés E de Arão Seu irmão Dos dois Mas o senhor Disse a Moisés E Arão No verso 12 Diz Visto que não creste em mim Para me santificarde Diante dos filhos De Israel Por isso Por isso Não fareis entrar Este povo Na terra Aquele dele Olha só gente Ele perdeu O privilégio De conduzir o povo Na entrada triunfal Ali em Canaã Porque ele desobedeceu A Deus Ele desobedeceu A Deus E a desobediência Tem consequência Tem castigo Tem consequência A gente vê também Nesse contexto Do 20 Do capítulo 20 Que morre Miriam Como a morte de Miriam Ninguém sabe explicar direito O que aconteceu Ela havia sido Tinha ficado Com lepra Não é? Porque foi um castigo Que ela recebeu também Por desobediência Diante da santidade De Deus Mas Os irmãos Clamaram por ela Pela vida dela E Deus Poupou a vida De Miriam Mas pediu Que ela ficasse 7 dias Fora do arraial Lá fora Cumprindo Aquele período Da pessoa Que tem lepra E depois Ela ficou limpa E ela voltou Então depois Diz aqui No verso 20 Chegando o filho De Israel Toda a congregação O deserto Dizinho No mês primeiro O povo ficou em Cádiz Ali morreu Miriam E ali Foi sepultada A Bíblia Não diz Como ela morreu Não diz Que Deus a matou De jeito nenhum Então ela deve ter Tido uma morte natural Já estava com a idade avançada Deve ter tido Uma morte natural E é interessante também Que a Bíblia Também não diz Que as pessoas Prantearam Tanto assim Como eles Prantearam No caso de Arão No caso da morte De Arão A gente vê Que eles Prantearam bastante Mas no dela A Bíblia Não faz Essa referência Não Bom Seguindo A murmuração É um mal E a rebeldia Também E quando isso Se espalha Entre o povo E contamina A liderança Só traz Prejuízo O que aconteceu Com Moisés E Arão É prova Do que nós Estamos dizendo Eles duvidaram E eles foram punidos Não conduziu o povo Na entrada Da terra prometida Temos aqui Outro problema Mais adiante O povo Teria que seguir Viagem O povo Teria que seguir Viagem Depois da morte De Arão Depois de morte De Arão E então Encontrou Tropas De Ará De Esbom Em Bazan Tentando impedir A caminhada A marcha Do povo De Israel E então Acontece Que vem a morte De Arão E o povo Chora a morte Dele por 30 dias E depois Segue em viagem Mas Deus Dá a vitória A Israel Eles lutam Contra esse povo Que está no caminho E eles vencem E continuam Sua marcha Em direção A entrada De Canaã Moab Manda buscar O profeta Balaão Para que Amaldiçoasse Os hebreus Invasores Eles achavam Que os hebreus Estavam invadindo Os povos As pessoas Que eles achavam Pelo caminho Até Canaã E mandou Chamar Balaão Para que Amaldiçoasse Os hebreus Invasores E então Nós temos aqui No 22 O seguinte É Tudo 22 Temos aqui o verso 12 Então disse Deus a Balaão Não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo Porque é povo abençoado Porque houve uma tentativa de Balaque Para mandar amaldiçoar o povo de Israel E Deus não permitiu Levantou-se a Balaão pela manhã E disse aos príncipes de Balaque Torna eu vós a terra porque o Senhor recusa deixar-me convosco Tendo-se levantado os príncipes de Moabito Foram a Balaque e disseram Balaão recusou vir conosco De novo enviou Balaque príncipes em maior número E mais honrado que os primeiros Os quais chegaram a Balaão E lhe disseram assim Diz Balaque filho de Zipo Peço não tu de maior ordem envia a mim Então respondeu Balaão aos oficiais de Balaque Ainda que Balaque me desse a sua casa Cheia de prata e de ouro Eu não poderia transpassar o mandado Do Senhor meu Deus Para fazer coisa pequena ou grande A fidelidade a Deus É uma coisa maravilhosa Então tentaram trazer esse profeta E ele não Ele recusou a profetizar Palavras negativas Aliás Deus orientou E ele trocou Ele falou a palavra de abençoar o povo E não de amaldiçoar E aqui nós temos agora A prevaricação dos filhos de Israel Contra o Senhor Aqui já estamos no verso Estamos aqui Em O verso 31 É 31 Verso 16 31 Verso 16 Diz assim Esquietas 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 Por conselho de Balaão Fizeram prevalicar Os filhos de Israel Contra o Senhor No caso De Peor Pelo que houve a praga Entre a congregação do Senhor Aqui Ele tem que Moisés Ele asal o sacerdote Todos os príncipes de congregação Saíram a recebê-los fora do arraial Indignou-se Moisés Contra os oficiais do exército Capitães de milhares E capitães de centenas Que vinham do serviço de guerra E perguntou Por que deixaste de viver Todas as mulheres Então foi um caso aqui Que eles ofereceram Mulheres Para Mulheres que levaram Para rituais De seus ídolos O povo de Israel E muitos homens Caíram No convite Daquelas mulheres E foram Praticar Essa idolatria Com os ídolos Desse pessoal E eles foram punidos Por isso A Bíblia diz Que houve punição de Deus E naquele dia Houve mortes Sexo Masculino Os homens Morreram Vinte Vinte e tantos mil Houve vinte e tantos mil mortes Porque eles Desobedeceram Vinte e quatro mil líderes foram mortes Está no vinte e cinco Quatro e nove Vinte e cinco Quatro e nove Diz o Senhor a Moisés Toma todas as cabeças Os cabeças do povo E enfoca-os ao Senhor Ao ar livre E a ardente ira do Senhor Se retirará de Israel Então Moisés Diz ao juízo de Israel Cada um Mate os homens Da sua tribo Que se juntaram A Baal Peor Esse que é o homem Dos filhos de Israel Veio e trouxe A seus irmãos Uma midianita Perante os olhos De Moisés E de toda a congregação Dos filhos de Israel Enquanto eles choravam Diante da tenda Da congregação Então a gente vê Que realmente aqui Aconteceu esse Triste Lamentável incidente De Vamos dizer assim Infidelidade do povo De Israel Que foram após Ídolos Contrariando Totalmente A orientação De Deus E da sua Fidelidade Ao Senhor Deus Que tanto fez Por eles E então Aqui nós Vemos que As mulheres Escaparam As crianças Também Mas houve Muita morte De muitos homens Tenhamos o cuidado De não nos apartar Da comunhão Com Deus Em busca De pastos Mais verdes E terras Menos Pedegrosas Os resultados Possedos Serão Desastrosos O pecado Não importa Qual seja Corrompe o adorador E a sua adoração Por isso Deve ser tratado Com rigor No caso de Israel Em Sintim A morte E aos infratores E no caso Da nossas congregações Qual seria o tratamento O pecado Deve ser Confrontado O pecador Deve ser confrontado Com o seu pecado Em estado A abandoná-lo Então Nós queremos Então Chamar agora A uma reflexão Sobre A fé Nas provisões De Deus Nós temos Um Deus sábio Que provê Tudo que seus filhos Precisam Mas será Que nas vidas Nossas vidas Em particular E na nossa vida Como igreja Nós estamos Realmente crendo Na provisão De Deus Para a sua igreja Na provisão De Deus Para nossas famílias Para a nossa denominação Então É importante Que haja Um compromisso De fidelidade E de crença Que nós temos Um Deus forte Um Deus poderoso E que não nos deixa Faltar Nada E se a gente Querer nele Conforme Todo o nosso coração Ele vai Não somente Nos dar salvação Mas ele vai Nos dar Tudo que nós precisamos Para sermos Bem sucedidos Nesta vida Então Agora Caminhando Já para o finalzinho Da nossa lição Nós temos Que lembrar O seguinte Compete ao líder Definir as metas Para o seu povo Seguir e cumprir Definir as metas Os objetivos Para a sua igreja Para os seus trabalhos Para os seus ministérios Tem que haver visão E ainda que haja Murmuração Entre as pessoas E haja Falta de visão Da parte de alguns O líder Não deve ceder Ele deve conversar Ele deve Justificar Explicar A sua proposta Os seus projetos E se Deus Estiver aprovando Ele vai ser Muito bem sucedido Ele vai ser um líder Vitorioso Paulo fala Disso As suas congregações Na Ásia Cuidemos Para que Seja na liderança Da família Da igreja Ou em qualquer outro lugar Não sejamos contaminados Pela miopia Dos outros Mas Mantenhamos Nossos olhos Naquele que é O autor E consumador Da nossa fé Está em Hebreus 12 e 21 Hebreus 12 e 21 E então nós Partindo para Finalmente Do nosso estudo Nós queremos dizer O seguinte Que nós queremos Que Conclamar Todos Que tenham a fé Em Cristo Que essa fé Seja comprometida Com os ideais Do evangelho E comprometida Com um viver limpo Porque Deus Não 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 Coabita Não permite Não Não Aprova a corrupção De nenhum tipo De espécie De ninguém Nem individual Nem coletivo Deus Abomina Toda espécie De corrupção Então Devemos Lembrar sempre Que a fé Deve ser comprometida Com o Senhor Jesus Cristo E com essa fé Comprometida Estaremos livres Da corrupção Não devemos Aceitar Nenhum tipo De corrupção E que Deus Abençoe a todos Que possamos ter uma semana feliz E possamos Ficar lendo E examinando Mais e mais O livro de números E vendo as lições Que nós podemos Tirar para nossas vidas Particulares E como igreja Como pessoas Para nossa vida De salvos Por Jesus Cristo Lembrando que Só pode prestar Adoração a Deus As pessoas que são salvas As pessoas que não são salvas Não podem ainda Prestar nem serviço Nem adoração a Deus É preciso que haja Conversão Que aceite Jesus Como salvador único De suas vidas Para que possam Prestar esse serviço E também esta adoração Que Deus a todos Abençoe Assim seja Amém Tchau 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 Obrigado.